Gosta de carro zero? Ah, eu adoro. Carro zero quilômetro. Essa Porsche aqui... Zero e clássico, Edu. É, cara, é chique. Sabe uma coisa chique? É isso aqui. Cara, esse aqui é o seguinte, história legal. Esse carro foi do Felipe Tito? Tudo que você vê de carroceria, friso, é fidedigno ao carro original. E antes de começar o vídeo, não esquece que tá rolando a ação da nossa BMW 335, conversível do canal Tudo Leilão, e você pode ganhar ela. As informações todas estão aqui embaixo na descrição. Meu amigo, é o seguinte, eu sei que você estava esperando por esse vídeo, porque vai acontecer mais um leilão da Infinite Imports, cara. É um dos melhores leilões de carros clássicos especiais do Brasil. Então fica até o final desse vídeo que você vai ver alguns dos carros que vão fazer parte. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição. Quais são os lotes, quais são os valores iniciais, a data do leilão e tem dia de visitação. Tá tudo aqui embaixo na descrição. O que é descrição? Então um vídeo, cara. Rola um vídeo pra cima. Tá tudo escrito embaixo. Lá é descrição, vai estar tudo, tá? O primeiro carro que... Maurílio, chega aqui. Maurílio, sócio da Infinite Imports. A gente vai colocar três Porsches. Três Porsches. Réplicas. Isso, são réplicas. Carros muito bem feitos. Esse aqui é o primeiro. Cara, esse aqui é o seguinte, história legal. Esse carro foi do Felipe Tito. Carro muito novo. É um carro 2018. Tá? 1.100 km rodado. Mecânica 1.600. Carro maravilhoso de andar. Que ano que ele é esse aqui? 2018. 2018 com 1.000... Vai estar no leilão, tá? É o carro zero, né, Edu? Edu, qual que é o valor? Galera, o preço tá aqui embaixo. Tem o valor inicial, tem uma reserva e tudo mais. E ele vai entrar pra leilão. Então você vai poder disputar isso aqui. Por dentro, Maurílio, o que que eu vou falar? Não dá pra falar. Você consegue... Entra aí, Maurílio. Assim, você pega esse carro, né? Olha lá. Pra passear no fim de semana. Cara, isso aqui é legal, cara. É, Edu. Nossa, olha isso, velho. Ele é muito legal. Sim, super bem acabado, tá? Eu já vi desse aqui com o interior vermelho. Também fica uma coisa... Sim, aqui assim, quando você constrói um tipo de carro desse aqui, normalmente, a pessoa que comprou, ela pode customizar do gosto dela. Exato. Então você pega banco, carpete, volante, né? Então tudo isso daqui você customiza como você quer. Até mesmo a mecânica. Nós vamos mostrar mais outros Porsches aí, né, Edu, que vai pro nosso leilão também, que são diferentes. E assim, isso aqui é grife, tá, Edu? Não, isso aqui, galera, do jeito que tá já... É bom gosto. Do jeito que tá já dá pra andar. Ah, quero personalizar depois. Você faz o que você quiser, cara. Mas, ó, ó, pra sair. Nem que você é magrinho, Maurílio. Dá pra sair, né? Então tá, galera. Esse aqui é um dos lotes que vão entrar pra leilão. Então esse Porsche, réplica, vai tá nesse leilão. Edu, esse modelo, na época, ficou famoso de um ator americano chamado James Dean. Ah, isso aí. Ele tinha um modelo igual a esse, que é uma Spider 550. Sim. Ele chamava de Little Buster, né? Sim. Esse carro. Então só uma curiosidade aí pra vocês. Gente, é o seguinte. Mais uma vez, é leilão. Leilão, pra você dar lance no leilão, você precisa estar cadastrado. Não adianta entrar... Eu vou transmitir pelo Instagram, pelo YouTube e tudo mais. Mas quero dar lance nesse carro. Precisa estar cadastrado. E lê todas as regras dentro desse leilão, tá? Esse aqui é um dos lotes. Mais um aqui que a gente vai colocar nesse leilão é o seguinte. Gosta de carro zero? Ah, eu adoro. Carro zero quilômetro. Essa Porsche aqui... Zero e clássico, Edu. É, cara, é chique. Sabe uma coisa chique? É isso aqui. É peça única hoje no Brasil. É isso aí. Peça única. Esse carro aqui tá fazendo sucesso lá fora, tá? Tá sendo fabricado aqui no Brasil, sendo exportado pro mercado americano, tá? Esse carro tem mais de 60 itens que se aproxima do original. Essa hoje é a melhor réplica do mundo de um Speedster. A gente tá colocando a oportunidade, porque é o seguinte. Esse carro a gente tá colocando no leilão antes de embarcar. Porque se embarcou, acabou, não tem mais. Então a gente... É isso aí. Vamos colocar pra leilão aqui no Brasil, porque se alguém comprar, não vai pra fora. Se ninguém quiser, não vai pra fora e você perdeu a chance. É isso aqui. Fala a hora que a roda tem um quilo. Roda tem um quilo. De alumínio? De alumínio billet. Cara, um quilo é isso, gente? Só de roda aqui, Edu, tem uns 20, 25 mil reais aí. Só de roda. Só de roda, cara. É em alumínio billet, tá, gente? Cara, que legal. Abre a capota aqui. Galerinha, conversível. Coisa chique, bonita. Esse interior... Você vai ter um carro zero clássico pra você passear. Olha que coisa linda, gente. Entendeu? Aí que você falou do interior vermelho, né, Edu? A minha Corvette é assim. Aliás, vai pro leilão também. Mas eu gosto de carro preto com interior vermelho, cara. Nossa, isso aqui é demais. Dá licença, hein? Ó, gente. Qual que é o lote? Quanto custa o inicial? Lembra, é leilão, tem disputa. Isso aqui vai sair... Acho que a galera vai brigar num tapa nesse negócio aqui. Tá aqui embaixo na descrição. Mais uma vez, descrição. Tá tudo escrito aqui embaixo. Cara, carpete tá bonito. É leilão. Vou falar o quê? É novo. É zero. Vou mostrar uns detalhes do carro aqui que eu acho que vale a pena falar. Fala, fala. Normalmente, as réplicas que você encontra aí no mercado não são fidedignas como essa daqui, tá? Por exemplo, você vai encontrar o freio de mão aqui nas outras. Sim. Você não tem freio de mão aqui. Você tem igual é nas portas, é aqui na mão. Aqui embaixo, é. Tá? O que mais? Parte de instrumentos, tá? Painel de couro, cara. Tudo. Nossa, que coisa linda. Vamos mostrar o motor aqui? Um clipe de detalhes, tá? Ó, chega aqui. Mostra aqui. Puxa por aqui mesmo. Nossa, que legal, cara. Essa daqui tem um detalhe, que é o seguinte. Ela não tem placa, certo? Ela não tem placa. Então, quem comprar um carro... Galera, é só ler a descrição, tá? Esse carro aqui é um carro zero que não tem placa. Vai escolher placa? Pode escolher placa. Pode, é um carro zero. E tem toda... Ah, como que eu faço pra escolher a placa? Eu tô entrando no leilão... Tem ajuda. Galera, a gente ajuda tudo pra você. Fica bem tranquilo. Vai poder escolher placa e vai ficar legalzinho. Beleza, e na frente? Mostra lá na frente. Nossa, isso aqui... Lembra quando a gente colocou o Cadillac no leilão? Eu falei assim, cara, a gente não pode colocar isso no leilão. Isso aqui é quase, cara. Você tá querendo ele também? Caraca, mano. Nossa. Ó. Levanta tudo. Pode levantar? Ah, ele prendeu. Nossa, olha isso. E, inclusive, isso também. É o padrão original, até do trava de capô, é igualzinho ao original. Tudo original, né? Se for um por a mão, você não coloca uma réplica. Ó. Tudo isso daqui, essas estampas, o tanque, é exatamente como o do modelo original. Tudo igual, né, cara? É, exatamente. Eu acho que é perfeito pra quem curte um carro desse. Nossa, é muito lindo esse carro. Quem está atrás de uma 356 está aqui e zero quilômetro. Gente, quando a gente fala de um carro zero quilômetro e a gente tá colocando, por exemplo, essa possibilidade de leilão, você viu no leilão passado o que aconteceu. A gente deu uma mexida no mercado, não deu não? Ah, balançou, hein? A galera ficou bem balançada, porque é o seguinte, a gente quer colocar exclusividade pra você. Só você no Brasil vai ter esse carro, mas ninguém vai ter, com preço legal. É isso aí. Antes de embarcar pros Estados Unidos, cara. Porque chega lá, o Maurílio sabe muito bem, o Maurílio vende de carro. Chegou lá, é dólar, né, meu amigo? Chegou lá, é dólar e vendeu. E você ficou sem. É exatamente isso. Tudo que você vê de carroceria, friso, é fidedigno ao carro original. Então assim, melhor réplica, hoje, de um 356, sem dúvida nenhuma, tá? E assim, Edu, de novo, hein? É um carro que foi feito pro mercado americano, tá? E estamos disponibilizando no nosso leilão. Chega aí. Ó, essa aqui, desses três, todos são peças legais, peças únicas, raras. Esse aqui tem uma coisa a mais, né, Maurílio? Puta, eu gostei da história desse carro, hein, Edu? Conta, conta. Olha que história legal, cara. Isso daqui é o seguinte, isso aqui foram feitos cinco modelos iguais a este, em homenagem ao filme Ford vs Ferrari, tá? Então esse daqui é uma série numerada. Ó, dá pra ver aqui, ó. Tá, tem a plaqueta aí. Vamos ver se tá a plaqueta aqui. Esse é a terceira unidade de cinco, né? Exato. Ó, já que tá vendo? Não sei se tá pegando a câmera. Mas ó, tem... Esse é a terceira de cinco no Brasil. E assim, é a cor exatamente que o Carroll Shelby, no filme, dirige. Um exatamente igual a esse carro. Vermelho Levinz, né? Isso, exatamente essa cor. E muito exclusivo o carro, uma história bem legal. E outra história, né? Quando foi gravar esse filme, eles interromperam a gravação por seis meses do filme, porque eles encomendaram no Brasil, pra esta fábrica, cinco carros exatamente iguais a esse, pra eles continuarem a gravação do filme. Pararam o filme... Pararam o filme, pra poder esperar as réplicas exatamente iguais a essa, chegarem nos Estados Unidos, pra Fox, pra ela poder continuar a gravação do filme. Esse aqui, que ano que ele é? Esse carro é zero, acho, praticamente. É mil quilômetros, né? Em 2019 tem mil quilômetros, cara. Esse carro, igual o preto, esse aqui já tá no bico do corvo pra embarcar pros Estados Unidos. A gente tá conseguindo segurar ele pra vender aqui no Brasil. Ou seja... Se não comprar o nosso leilão, eu acho que... Tchau, não, acho não. Passaporte carimbado tá indo. Ele já tá pra ser embarcado. Vamos tentar vender nesse leilão. Então, se você quiser uma peça rara, esse aqui vai ser. Qual que é o lote? O link tá aqui embaixo na descrição.